14 anos depois de um crime brutal em Brasília, um assassino confesso apresentou uma versão nova para o caso. O homicídio triplo de um ex-ministro do TSE, da mulher dele e da empregada doméstica do casal, se tornou conhecido como o crime da 113 Sul. Um crime, muitas versões. Em depoimento autorizado pela justiça à ONG Innocence Project, uma organização internacional que busca reparar erros judiciais, um dos dois assassinos confessos admite que mentiu e incriminou um inocente, preso há quase 14 anos. Nenhum momento eu entrei em contato com o Francisco Magno. O Francisco Magno não tem nada a ver nisso, ele é inocente, entendeu? Ele é inocente, ele foi levado num processo a pagar pelo crime que ele não comentou, ele está 14 anos inocente. Isso que eu quero deixar firmado. Tem muitos anos que eu quero dar uma oportunidade dessa que eu estou tendo hoje, até pode ser Deus que está trazendo aqui isso para dar uma vitória para ele lá, porque ele merece, ele está pagando por um crime que ele não cometeu. O crime que chamou a atenção de todo o país aconteceu em 2009, no sexto andar, aqui do Bloco C, da quadra 113, na Asa Sul, em Brasília. Quando os corpos das três vítimas foram encontrados, já estavam em estado de decomposição. Tinham levado 70 facadas. O caso, tratado inicialmente como latrocínio, roubo seguido de morte, ganhou ainda mais repercussão por conta da identidade de uma das vítimas, um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Os corpos de José Guilherme Vilela, a mulher dele, Maria Vilela, e a empregada, Francisca Nascimento, foram encontrados pela neta do casal. As investigações foram repletas de idas e vindas. A primeira delegada do caso, Marta Vargas, disse que teve a ajuda de uma vidente para desvendar o crime. Apontou três supostos culpados. Depois foi presa e condenada por ter forjado provas contra eles. Em 2010, outra delegacia assumiu o caso e apontou os executores. Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio dos Vilela, e o sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana. Os dois confessaram o crime. Na casa deles, foram encontradas as joias roubadas das vítimas. Durante as investigações, Leonardo e Paulo mudaram de versão. Disseram que foram contratados pela filha das vítimas, Adriana Vilela, para matar os pais dela. Também incluíram na cena do crime uma terceira pessoa, Francisco Maírlon Aguiar, o condenado que agora Paulo inocenta. Ele argumenta que na época acusou Francisco porque foi torturado pela polícia. Ele se torturou, ele se estuda, entendeu? Esbagaçou, mas ele estava no mundo sério, entendeu? Ele estava no mundo sério. Eles tinham pegado dois culpados. Aí tirou eles do trabalho deles e colocou outra delegacia. Aí trouxe dois inocentes para pagar para um crime que eles não comendeu. A segunda inocente, de acordo com Paulo, seria Adriana Vilela, a filha do casal. Nessa nova versão, cairia a tese do crime encomendado. Adriana não é citada no pedido de habeas corpus apresentado hoje pela ONG ao Superior Tribunal de Justiça, porque no caso dela ainda cabe recurso. A defesa de Francisco Maírlon argumenta que o nome dele só foi apontado pelos réus confessos no sétimo depoimento à polícia e que os dois jamais repetiram a acusação em juízo. Além do depoimento de Paulo, a defesa de Francisco Maírlon argumenta que faltam provas materiais contra ele. Por isso, pede que seja feito um exame de DNA e um rastreamento do celular de Francisco para, segundo a advogada, comprovar que ele não passou nem perto do apartamento da 113. Ao mandar o caso à júri popular em 2013, o juiz do caso, Fábio Francisco Esteves, afirmou que, não obstante a ausência de prova técnica, o denunciado confessou sua suposta participação. A defesa argumenta que Maírlon só confessou sob tortura. Segundo a advogada Dora Marzo, ele recebeu da polícia a promessa de que, confessando participação no crime, sairia logo da cadeia. Ele foi ouvido de maneira sequencial, ou seja, as oitivas repetidas, muitas horas sem se alimentar, sem dormir. A privação do sono, ela é um dos fatores estudados que podem conduzir alguém a pretexto de sair daquela situação, de pôr um fim naquela situação, acabar admitindo uma prática, né? Ou a participação num crime que não aconteceu. O promotor do caso, Marcelo Leite Borges, disse que a nova revelação apresentada por Paulo Cardoso Santana não tem valor. E argumentou que, durante todo o processo, os réus mudaram de versão para escapar de uma condenação. Uma alegação sem prova nenhuma que quer fazer a gente reabrir toda a instrução de um processo transitado em julgado. O valor é nenhum, porque isso ele já fez durante o processo, gente. Eles já, eles já, eles, todos eles, todos eles, eles voltaram atrás nos seus depoimentos. Isso é mais uma manobra para tentar justificar a reabertura do caso. E, gente, a coisa julgada tem que ser respeitada. A decisão do conselho de sentença tem que ser respeitada. A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou o dono de uma oficina e um mecânico pela morte de quatro pessoas dentro de um carro em Balneário Camboriú. Peritos confirmaram que eles foram intoxicados por monóxido de carbono e que o gás entrou no ar-condicionado do carro com o rompimento de uma peça que tinha sido instalada de forma improvisada. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Eliana, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você. Boa noite para Renata e boa noite para você. Uma frente fria se afasta nesta sexta-feira, mas deixa muitas instabilidades no sudeste. No Rio de Janeiro tem possibilidade de chover nos três períodos do dia, enquanto em Belo Horizonte e São Paulo, à tarde e à noite. Nessas capitais, as temperaturas chegam aos 27 e aos 29 graus. Em parte das regiões norte e nordeste também há previsão de chuva forte por causa da zona de convergência intertropical. Ela se forma com a umidade trazida do Oceano Atlântico pelos ventos alíseos, o que ocorre com mais frequência nos meses quentes do ano. Em São Luís, Belém e Manaus, a condição de chuva a qualquer hora. Em Macapá, o sol predomina de manhã. E os temporais de verão estão previstos também para a parte de Rondônia, para o oeste e norte de Mato Grosso, para o norte do Tocantins, para o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e zona da Mata Mineira, para quase todo o estado do Rio de Janeiro, para a Grande São Paulo e para o litoral paulista. Os meteorologistas dizem que pode haver alagamentos, ventos fortes e raios. Onde deve esquentar mais é em Boa Vista, com 37 graus, seguida de Campo Grande, com 35, à frente até de Cuiabá, com 34 graus. Em Fortaleza, 32. Em Rio Branco, Porto Velho e Palmas, 31. No Recife, em Vitória, 30. Em Salvador, 29. Em Brasília, 28 graus. Florianópolis, com 27. E Curitiba, com 26. Poucas áreas ficam com tempo firme. Uma delas é essa, em Amarelo, no extremo norte do país. A outra, no sertão, da Paraíba e de Pernambuco. Fica ensolarado também do sul do Piauí ao norte de Minas e do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. E é lá que tudo indica uma nova onda de calor até o fim da semana. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, amanhã, 36 graus. No sábado, 38. No domingo e na segunda-feira, 36 de novo. Em Porto Alegre, também vai fazer muito calor. Amanhã, 32 graus. No sábado, 34. No domingo, 36. E na segunda, 35 graus. E deve chover pouquíssimo nesses dias. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Renata e Bonner. Para você também, Eliana. Até amanhã. O Ministério da Saúde anunciou a criação de um centro de operações. de emergência de combate à dengue com a participação de estados, municípios e outros ministérios. Em outra frente, o Ministério da Defesa ofereceu enviar militares para estados que precisarem de ajuda no enfrentamento à doença. A Polícia Civil de Roraima encontrou caixas de remédios que deveriam ter sido destinados aos indígenas Yanomami, mas que ficaram esquecidas até perderem a validade. Em caixas, sacos de lixo espalhados pelo chão e dentro de galões de combustível. Os medicamentos deveriam ter sido entregues aos Yanomami, mas estavam numa casa abandonada em boa vista. Essas caixas tinham etiquetas do Ministério da Saúde, com o número do lote, descrição e destinatário. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, órgão vinculado ao governo federal responsável pela saúde dos indígenas. Os remédios são usados no tratamento de doenças como a malária e a pneumonia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de janeiro a novembro de 2023, foram registradas 308 mortes de indígenas no território Yanomami. A maioria crianças de até 4 anos de idade. Segundo a Polícia Civil de Roraima, os agentes chegaram até este endereço por acaso, durante uma investigação do combate ao crime de tráfico de drogas e inteligência. Como eles não conseguiram contato com o proprietário, eles entraram na residência. A gente viu que já tinha tido um início de queima para realmente sumir com esse medicamento. Em torno do quintal da residência, nós encontramos uma fossa inativa, também com vários medicamentos jogados lá dentro. A ideia era um descarte mesmo para que não viesse à tona a localização desses medicamentos que já estão vencidos desde 2021. Em nota, a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde disse que repudia o descarte de medicamentos que deveriam ser destinados aos Yanomami. E destacou que os remédios estavam vencidos desde 2021, antes da gestão atual assumir. A Secretaria afirmou que vai colaborar com as investigações e que o Ministério da Saúde trabalha no fortalecimento de medidas e ações para a reestruturação dos distritos sanitários indígenas. O apoio aberto do presidente americano Joe Biden a Israel na guerra contra os terroristas do Hamas tem criado problemas para ele na campanha para se reeleger em novembro. E hoje, Biden reagiu. Ele assinou um decreto que impõe sanções a colonos israelenses que atacarem ou que intimidarem palestinos na Cisjordânia. Na primeira rodada, quatro colonos israelenses foram alvos de sanções. Eles não poderão fazer negócios dentro dos Estados Unidos, terão os bens em território americano congelados e serão proibidos de entrar no país. Desde a guerra de 1967, Israel tem construído assentamentos na região. Diz que eles não têm caráter permanente e que são importantes por questão de segurança. A ONU aprovou, em 2016, uma resolução que considera os assentamentos uma ocupação ilegal, porque estão em áreas palestinas, determinadas pelas Nações Unidas antes de 1967. Hoje, o gabinete do primeiro-ministro de Israel respondeu que as sanções são desnecessárias e que os colonos na Cisjordânia estão fazendo a lei israelense ser cumprida. Eu vejo o trauma, as mortes e a destruição em Israel e Gaza. Eu entendo a dor e paixões sentidas por muitas pessoas. Eu estou engajado, dia e noite, para trazer paz e dignidade a Gaza e Israel, afirmou Joe Biden. O anúncio do decreto aconteceu momentos antes de Joe Biden embarcar para Michigan, um estado decisivo na eleição de novembro e onde muitos árabes americanos prometem não votar nele novamente. Na última eleição, Biden derrotou Donald Trump por apenas 154 mil votos no estado. Hoje, chefes do Hamas se encontraram com autoridades do Egito, no Cairo. Eles discutem detalhes de um acordo para uma pausa no confronto com militares israelenses em Gaza em troca da libertação de todos os 136 reféns mantidos pelo grupo terrorista. O gabinete de guerra de Israel também analisa a proposta, que começou a ganhar forma no fim de semana em Paris, durante encontro entre o chefe da inteligência dos Estados Unidos e mediadores do Catar e Egito. Em Israel, a polícia prendeu manifestantes israelenses que tentavam impedir a passagem de caminhões com ajuda humanitária. Eles querem barrar a assistência à Gaza até que todos os reféns sejam libertados. No Iêmen, a ofensiva contra os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, continua. Ontem, os americanos destruíram um míssil que estava prestes a ser lançado pelos rebeldes. Também bombardearam um centro de controle e drones. Os Houthis já atacaram mais de 30 embarcações no Mar Vermelho desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. Centenas de produtores rurais se reuniram hoje na porta do Parlamento Europeu para pressionar os líderes do bloco por medidas de apoio ao setor. Os protestos de agricultores se intensificaram pelo continente. Em Bruxelas, na Bélgica, onde fica a sede da União Europeia, os manifestantes atiaram fogo nas ruas, depredaram estátuas e arremessaram objetos nos policiais que responderam com jatos d'água. Com centenas de tratores, os agricultores bloquearam ruas da cidade. A mesma ação se repetiu em outros países, como na Grécia, em Portugal e na Itália. Na Espanha, esse agricultor disse que é preciso parar o que chamou de tsunami de leis e regulações que vêm da Comissão Europeia. Os produtores pressionam os líderes europeus a reduzirem as taxações no setor. Reclamam da concorrência com o mercado externo e dos crescentes custos de produção, como a alta dos combustíveis. Na França, maior produtora rural do bloco, os principais sindicatos determinaram a suspensão dos bloqueios de ruas e rodovias. A ordem ocorreu depois que o governo francês anunciou medidas de incentivo aos agricultores. Nós vamos consagrar a agricultura como o interesse fundamental da nação no Código Rural, declarou o primeiro-ministro Gabriel Atal. Ele disse que o governo vai proteger os agricultores contra a competição injusta e listou como primeiro item o Mercosul. A França não vai aceitar este acordo, está claro, nítido e firme, destacou Atal. Enquanto as manifestações inflamavam o continente, os líderes europeus se reuniam em Bruxelas. A presidente da Comissão Europeia prometeu reduzir a carga administrativa no setor agrícola que encarece os custos de produção. Úrsula von der Leyen, ao lado dos primeiros ministros da Bélgica e dos Países Baixos, se encontrou com representantes dos agricultores. Emmanuel Macron atirou mais críticas sobre o Mercosul, disse que o acordo segue o modelo da década de 1990 e comemorou ter conseguido impedir que as negociações fossem concluídas. Nós levantamos a voz, mostramos incoerências, disse o presidente francês. A seguir, Ricardo Lewandowski assume o Ministério da Justiça. Uma cerimônia no STF abre o ano do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento das multas do acordo de leniência fechado pela Odebrecht na Operação Lava Jato. Além de suspender o pagamento das multas no valor de R$ 8,5 bilhões, o ministro Dias Toffoli autorizou a antiga Odebrecht, que agora se chama Novo Honor, a pedir renegociação do acordo de leniência, uma espécie de delação premiada das empresas. O pedido precisará ser feito à Procuradoria-Geral da República, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União. A decisão de Dias Toffoli se baseia nas descobertas da Operação Spoofing em 2019. A Polícia Federal investiga a ação de hackers que vazaram conversas de autoridades, como o então juiz Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Lava Jato. O ministro atendeu a um pedido da Novo Honor que quer analisar todo o material colhido pela Spoofing. A empresa alegou necessidade de identificar possíveis danos provocados por supostas ações combinadas entre juiz e procuradores. Na decisão de hoje, Toffoli explicou que os investigados podem ter sido conduzidos a tomar decisões contrários a seus interesses e em benefício da acusação. Segundo Toffoli, diante das informações obtidas até o momento no âmbito da Operação Spoofing, no sentido de que teria havido conluio entre o juízo processante e o órgão de acusação para a elaboração de cenário jurídico processual investigativo que conduzisse os investigados à adoção de medidas que melhor conviesse a tais órgãos e não a defesa em si, tenho que, a princípio, há, no mínimo, dúvida razoável sobre a requisição da voluntariedade da requerente ao firmar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal que lhe impôs obrigações patrimoniais, o que justifica, por ora, a paralisação dos pagamentos tal como o requerido pela Novo Honor. O ministro acrescentou deve-se oferecer condições à requerente para que avalie, diante dos elementos disponíveis coletados na Operação Spoofing, se de fato foram praticadas ilegalidades. Em setembro do ano passado, Toffoli já havia anulado todas as provas obtidas no acordo de leniência do Odebrecht com base na mesma Operação Spoofing. A decisão de Toffoli foi tomada a partir de um pedido da defesa do presidente Lula que argumentou que as mensagens vazadas mostraram que o acordo de leniência do Odebrecht foi feito fora dos canais oficiais. Na época, a Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou que o acordo de leniência tinha sido resultado de negociação válida, homologada pelo STF. Em dezembro passado, também com base na Operação Spoofing, Dias Toffoli suspendeu o pagamento da multa de mais de 10 bilhões de reais prevista no acordo de leniência da JIF, até que a empresa consiga analisar todos os diálogos apreendidos. O acordo de leniência do Odebrecht foi assinado em dezembro de 2016 e previa o pagamento de 8 bilhões e meio de reais ao governo federal, estados, municípios e a autoridades dos Estados Unidos e da Suíça em um prazo de 23 anos. 77 executivos e ex-executivos da empresa confessaram ter praticado corrupção, entre outros crimes, e fecharam delação premiada com o Ministério Público Federal. Entre eles, os donos da empresa, Emílio e Marcelo Odebrecht. Ao confessar, eles apresentaram nomes de quase 200 políticos envolvidos no esquema de pagamento de propinas. Os delatores apresentaram muitas provas, tais como planilhas, e-mails, registros de encontros e o sistema eletrônico do chamado Departamento de Operações Estruturadas, uma espécie de banco das propinas pagas pela empresa. O sistema se chamava Drauzes. Cada pagamento precisava de uma senha de acesso diferente e cada beneficiário ganhava um apelido. O conteúdo escrito era criptografado para dificultar possíveis vazamentos. A segunda turma do Supremo já decidiu que as provas do sistema de propina não podem mais ser usadas. A decisão individual do ministro Dias Toffoli só vai a plenário ou para a segunda turma do Supremo caso seja questionada pela Procuradoria-Geral da República, já que cabe recurso. Antes mesmo disso, a Novo Honor já pode pedir a renegociação do acordo, inclusive a anulação de toda a multa. A Novo Honor decidiu não se manifestar. Uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal marcou hoje a reabertura dos trabalhos do Judiciário. Ao lado do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, estavam o presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, afirmou que tinha um compromisso em Alagoas e foi representado pelo vice-presidente, deputado Marcos Pereira, do Republicanos. O ministro Barroso lembrou os desafios deste ano para o Judiciário e afirmou que todas as instituições estão funcionando dentro da normalidade e que os poderes não precisam concordar sempre, mas se respeitar. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. a independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o Judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, defendeu o respeito à Constituição e a importância do papel dos advogados na democracia. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, falou com otimismo do momento do Brasil. O presidente do Senado disse que o país está retomando a normalidade. Rodrigo Pacheco listou as prioridades do Congresso e do Judiciário e afirmou que os dois poderes defendem a democracia. é uma pauta que exige dedicação e sacrifício de todos e que tem múltiplas vertentes. Algumas dessas vertentes, ministro Barroso, são mais concretas, como a regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial. Outras têm uma conotação mais abstrata, como a harmonia entre os poderes, um desafio que se incumbe a todos nós praticá-lo no dia a dia. Todas e todos esses desafios dependem das nossas ações e atitudes cotidianas, no âmbito do judiciário, no âmbito do legislativo. O fato é que, apesar de nenhuma instituição ter o monopólio da defesa da democracia no Brasil, cada uma tem a sua parcela de responsabilidades. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Jamais se pode cogitar na interrupção do diálogo. O presidente Lula foi o último a falar. Lembrou das perseguições, ofensas e ameaças aos ministros e funcionários do STF. O presidente afirmou que os poderes devem atuar em conjunto no combate à criminalidade e ao discurso de ódio nas redes sociais. É preciso defender a liberdade de expressão, conquista civilizatória da nossa Constituição, mas ao mesmo tempo combater os discursos de ódio contra adversários e grupos minoritários historicamente vítimas de preconceito e de discriminação. É preciso desmantelar a criminosa máquina de fake news. É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilidade às empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. É exemplo da pedofilia, incentivo aos massacres nas escolas e estimula a automutilação de adolescentes e crianças. depois da abertura oficial do ano judiciário, os presidentes dos três poderes desceram a rampa do Supremo Tribunal Federal para retirarem juntos as grades que protegiam o STF. O ato simbólico marcou a força da democracia contra os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Também houve cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente, ministro Alexandre de Moraes, defendeu a necessidade de responsabilizar as redes sociais pela divulgação de informações falsas e de discursos de ódio. Há 35 países já que regulamentaram, 35 países democráticos que regulamentaram essa utilização sem qualquer risco, sem qualquer afronta, sem qualquer atentado a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a liberdade de campanha, de se fazer campanhas políticas. Mas há necessidade de uma regulamentação geral por parte do Congresso Nacional em defesa da democracia. Não é possível mais permitir o direcionamento de discursos falsos, o induzimento de discurso de ódio, de desinformação maciça, sem qualquer responsabilidade por parte das chamadas big techs. Ricardo Lewandowski tomou posse hoje como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado entre os presentes os ex-presidentes José Sarney e Fernando Collor, ministros, integrantes dos tribunais superiores e governadores. Ao tomar posse, Ricardo Lewandowski disse que vai dedicar atenção especial à segurança pública. É excusado dizer que o combate à criminalidade e à violência para ter êxito precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança. Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal que já se mostram bastante severas. Ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. O novo ministro apontou como caminho uma maior integração entre os governos federal, estaduais e municipais, mas não detalhou como vai funcionar o que chamou de esforço nacional para combater o crime organizado. É preciso superar a fragmentação federativa e estabelecer um esforço nacional conjunto para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos, porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. Depois de assinado o termo de posse, o presidente Lula discursou. Ele também deu destaque ao combate ao crime organizado e disse que sem interferir nos planos de segurança pública dos estados, quer construir parcerias com os governadores. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade deste país. É uma multinacional com muito poder. Com muito poder. Então, Lewandowski, não apenas o teu trabalho de ajudar a combater mas o trabalho de construir com outros países o enfrentamento a uma indústria do crime a uma indústria sabe de roubo do dinheiro público e de sofrimento da população mais pobre deste país. Entidades que atuam na área de segurança e que estavam na posse avaliam que o papel do governo federal no combate ao crime organizado é essencial. Acho que a gente precisa se prisar no acelerador daquilo que o governo federal pode e deve fazer que é reorganizar o sistema. A legislação que organiza as polícias civis e militares por exemplo elas por mais que os governadores sejam os chefes dessas polícias mas a legislação é federal o estado precisa correr atrás do prejuízo e nisso o governo federal pode ajudar muito o governo federal pode ajudar mexendo no marco regulatório dá para fazer melhor os recursos existem mas a gente precisa se coordenar melhor para que a gente consiga enfrentar isso. No fim da tarde Ricardo Lewandowski recebeu formalmente de Flávio Dino o cargo de ministro numa cerimônia aqui no Ministério da Justiça e anunciou parte da equipe dele. O novo número 2 da pasta no cargo de secretário executivo será o jurista Manuel Carlos de Almeida Neto. A seguir a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. do futebol brasileiro. O desafio LED nesse ano tem a parceria do G1 e abriu as inscrições para projetos que usam tecnologia para resolver problemas na educação. O movimento LED Luz na Educação é uma iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho. Quando a Lorena passou para o curso de Odontologia na UFMG em 2018 se deparou com um grande desafio com marcar com tantos instrumentos caros para as aulas práticas. A estudante pensou no desenvolvimento de um aplicativo o Compartilha Aí que facilita a doação o aluguel e a venda de materiais. Este projeto foi um dos vencedores do desafio LED no ano passado. Esse problema não é só na odontologia esse problema envolve estudantes de outros cursos então foi assim foi surgindo essa dificuldade que eu tive surgiu uma necessidade que veio a ideia. Estudantes acima de 18 anos já podem se inscrever para a edição do desafio LED deste ano. É de graça basta responder a uma questão partindo da sua experiência pessoal qual solução você desenvolver para melhorar a utilização da tecnologia na educação. Os cinco finalistas do desafio LED vão dividir o prêmio de 300 mil reais de forma não igualitária. O diretor de valor social da Globo Cristóvão Ferrara explica porque esta edição quer destacar principalmente projetos tecnológicos. Isso já faz parte do dia a dia deles e eles tem que pensar como isso pode promover um ensino ainda melhor para eles e para os outros. Com certeza vão trazer ideias inovadoras, disruptivas, ideias que ainda não foram concebidas e não estão na prática. O G1 é parceiro neste ano. Vai fazer uma cobertura exclusiva com todas as informações sobre as etapas do processo. A líder de produtos digitais do jornalismo da Globo Taísa Coelho afirma que a participação do G1 vai impulsionar o desafio LED. A gente fala com 60 milhões de pessoas em todos os cantos do país e um terço desse público tem ali entre 18 e 24 anos. Ou seja, são pessoas que estão fazendo vestibular, entrando nas universidades, começando a sua jornada de desenvolvimento no mercado de trabalho e o digital traz essa oportunidade para a gente estar bem pertinho dessas pessoas apoiando ali, levando informação de qualidade e de credibilidade nessa trajetória. A especialista em educação Luana Tolentino acredita que iniciativas como essa são essenciais para que os estudantes sigam acreditando na importância do conhecimento como agente de transformação da sociedade. Um país que quer sonhar com o futuro é um país que precisa investir em educação. Então, eu entendo que esse prêmio incentiva, é um impulso para que a gente possa alcançar essa meta. As inscrições para o desafio LED mais G1 vão até 31 de março no site www.movimentoled.com.br O Botafogo anunciou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O atacante Luiz Henrique. Aos 23 anos atacante brasileiro canhoto talentoso costuma ser produto tipo exportação. Mas o Luiz Henrique está fazendo o caminho inverso voltando ao Brasil após duas temporadas no Real Bet da Espanha. Uh, tá maneiro LH é Dalvin Negro vamos pra cima ao todo o dono da SAF do clube carioca o americano John Textor deve desembolsar 20 milhões de euros por Luiz Henrique o equivalente a 106 milhões de reais a maior contratação da história do futebol brasileiro em números absolutos sem contar a inflação sobre os valores de negociações do passado o contrato será de 5 anos mas uma cláusula permite que o atacante deixe o Botafogo no meio ou no fim dessa temporada para jogar no Lyon da França clube que pertence ao empresário americano o dinheiro dos investidores de fora mudou a cara do futebol brasileiro novas fórmulas de vínculos com jogadores e novos protagonistas como o Bahia que tem o futebol gerido pelo grupo City dos Emirados Árabes e também fez a maior contratação da história do clube nessa janela de transferências o meio campo Jean Lucas de 25 anos estava no Santos e custou 24,2 milhões de reais ainda assim foi ofuscado pela chegada do Everton Ribeiro ex-jogador do Flamengo que é o clube de maior orçamento do Brasil e segue liderando o ranking de gastos no país por enquanto foram mais de 121 milhões de reais para trazer dois uruguaios o lateral esquerdo Matias Vinha e o meio campo Dela Cruz que diz que a família já sentiu como o Flamengo tem muitíssimos torcedores e ele tentará nos próximos anos devolver dentro de campo todo esse carinho com o qual está sendo brindado ao todo os clubes brasileiros da primeira divisão já gastaram quase 820 milhões de reais em 139 reforços para essa temporada O Inter apostou em atacantes sul-americanos trouxe o argentino Lucas Alário e espera a chegada do colombiano Borré O Atlético Mineiro investiu no melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022 pelo Palmeiras Gustavo Scarpa que estava no Olimpiakos da Grécia E as ligações e as ligações do Felipão para mim também tiveram um peso muito grande e ajudaram nessa decisão pelo galo O Palmeiras contratou o atacante Bruno Rodrigues ex-cruzeiro e o volante argentino Aníbal Moreno do Racing E o São Paulo adversário da Supercopa do Brasil desse domingo repatriou um ex-jogador de Copa do Mundo com a seleção brasileira Luiz Gustavo volante de 36 anos pronto para contribuir com a experiência Sem dúvida esse vai ser um dos meus principais pontos aqui tentar ajudá-los da melhor forma possível para que eles possam render ainda mais E ele já marcou dois gols desde que chegou A experiência conta mas não existe jeito melhor de ajudar um time do que esse O Jornal da Globo é depois de This Is Us Boa noite Boa noite Até amanhã e Manchester United pela 22ª rodada do campeonato inglês No vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto As principais últimas notícias da equipe do Wolverhampton e também as últimas informações da equipe do Manchester United Wolverhampton a quatro jogos sem perder e nesse período três vitórias joga hoje em casa e vem buscar mais três pontos por meio da sonha com o G4 Já o Manchester United em má fase e no meio da tabela joga hoje longe de casa e também vem busca de vencer por quem da sonha também em entrar no G4 Então se você é torcedor do Wolverhampton ou torcedor do Manchester United já faço o convite Se inscreva agora aqui no nosso canal Já vai deixando o seu like no vídeo para me ajudar Ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos E comenta embaixo seu palpite Porque Wolverhampton e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira em jogo que fecha a 22ª rodada no campeonato inglês As duas equipes fazem o jogo no Molynex Stadium e o Wolverhampton na Inglaterra a partir das 5h15 da tarde no horário brasileiro No fim de semana o Wolverhampton venceu o West Brought de 2x0 pela quarta rodada da Copa da Inglaterra e chegou a sete jogos sem perder a temporada No campeonato inglês a equipe vem de empate sem gols com o Brighton fora de casa Com uma campanha de meio de tabela o Wolverhampton oculta a 11ª colocação com 11 pontos acima da zona de rebaixamento e 11 pontos abaixo da zona de classificação para competições europeias No duelo hoje contra o United o técnico segue sem poder contar com o meia Bobakar Traoré e o atacante sul-coreano Inxar que estão disputando a Copa da Nações e a Copa da Ásia respectivamente Por outro lado no lateral esquerdo é Aitmo e está de volta após a eliminação da Argélia já o atacante em Sarabia sofrendo a lesão da patrulha e a dúvida da partida Já pelo lado do Manchester e do United em sua última partida o United venceu com o Newport da 4ª divisão para o 4x2 fora de casa e avançou para a 5ª rodada da Copa para o da Inglaterra já no campeonato inglês a equipe tem apenas uma vitória dos 16 jogos e na roda passada ficou no empate em 2x2 no Montreal na 9ª colocação 32 pontos e o United está a 11 pontos abaixo da zona de classificação para a Liga dos Campeões no confronto diante do Wolverhampton técnico Edithingham tem um dos esforços dos selecionados Errol & Bissaka Lays & Malt Martial Lindelof e o Malásia já o atacante Ashford foi suspeito pelo público após ser flagrado em uma festa e faltar o treino no dia seguinte o volante Arambat está de volta após a eliminação de uma copa na Copa Africana a provável escalação da equipe do Wolverhampton deve ter um José Sá Kilman Dawson Todd Semedo Lemina Doi Doarte Delegar Pedro Vedro e o Matheus Cunha já a provável escalação do Manchester United deve ser Ruan Dawa Varane Martins Linshau vai o Casemiro Anthony Bruno Fernandes Gernard e Holland o jogo de hoje ele vai ser apetado pelo Jared Goodet então é isso rapaziada desejando a todos aí um ótimo jogo que vença o melhor fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau